Mas Stephanie, por que estudar astronomia? Astronomia serve para alguma coisa? Bem, se você quer saber a resposta para essas duas perguntas, assiste o vídeo até o final. Esse vídeo vai ter um pouco de história, de filosofia e também de resultados práticos da astronomia na indústria, na medicina e também no nosso dia a dia. Bem, para começar aqui desde os primórdios da humanidade, o ser humano se pergunta de onde a gente veio e para onde a gente vai. Ao longo da história, a astronomia foi usada para medir o tempo, para as grandes navegações, para a agricultura e as suas descobertas provocaram grandes transformações na sociedade. Por exemplo, quando Copérnico sugeriu que a Terra não era o centro do universo. Então toda a sociedade teve que se adaptar a essa nova ideia e viver sobre uma nova perspectiva. As descobertas astronômicas estão profundamente ligadas com as nossas vidas, se você pensa, por exemplo, que os átomos do seu corpo e de tudo que está ao redor foram formados no Big Bang e na evolução de estrelas. É como diria Carl Sagan, nós somos poeira de estrelas. Bem, a ciência envolve perguntas e a curiosidade humana, e ela pode ser vista como um fim em si mesmo e não requer necessariamente uma utilidade prática. Essa inclusive é uma discussão filosófica bastante interessante, mas que fica para outro vídeo. Mas além da curiosidade humana, a astronomia também já teve um retorno prático para a sociedade e a ideia é que continue assim. O desenvolvimento de ciência pura pode ter retorno para a sociedade a longo prazo ou a curto prazo. Mas para isso é necessário que haja um investimento constante em ciência, tecnologia e educação. Bem, o estudo da astronomia resultou em tecnologias importantes hoje, que estão no nosso dia a dia, como por exemplo, o Wi-Fi, o GPS, computadores pessoais, satélites de comunicação, imaginamentos médicos, painéis solares e vários outros. Os CCDs, por exemplo, eles foram usados para captar imagens astronômicas lá para 1976. E hoje ele está aí no celular de vocês, câmeras e webcams. Métodos usados em radioastronomia possibilitaram hoje o rastreamento de encomendas, como é, por exemplo, usado no FedEx. A tomografia foi possível devido a estudos da coroa solar. Existem pesquisas sobre o petróleo, que foram desenvolvidas usando uma linguagem de programação chamada IDL, que foi primeiramente desenvolvida para a astronomia. A pesquisa em astronomia também teve consequências na medicina, possibilitando, por exemplo, tomografias e ressonâncias magnéticas. Alguns softwares que primeiramente foram desenvolvidos para tratar imagens de satélites, hoje ajudam médicos a entender melhor a doença de Alzheimer. Sabe aquela parte de raio-x que a gente passa no aeroporto? Então, lá tem tecnologia que veio de satélites em raio-x da astronomia. Sabe o GPS que vocês usam para guiar vocês na rua? Então, esses GPS usam quasares e galáxias distantes para determinar posições acuradas. Bem, como vocês puderam notar, o desenvolvimento de métodos, instrumentos, grandes telescópios e telescópios espaciais para a astronomia possibilitaram a geração de novas tecnologias que são, sim, retornavais para a sociedade. E, além disso tudo, a astronomia também é importante para a gente entender o nosso próprio planeta, estudando outros planetas e outras estrelas, por exemplo, o Sol, a gente entende melhor o que acontece no nosso próprio planeta. A interação do Sol com o planeta Terra causa, por exemplo, as auroras boreais. Tem, por exemplo, ainda o caso do meteorito que caiu na Rússia em 2013. Se a gente tem conhecimento prévio desses fenômenos, a gente pode se prevenir. A astronomia também é muito importante de um aspecto educacional, porque ela pode acabar fomentando nas pessoas o interesse em ciência e o desenvolvimento do pensamento crítico. E hoje, a astronomia funciona por grandes colaborações que unem vários países de todo o mundo e impulsiona um espírito colaborativo entre as nações. No fim, a parte mais bonita disso tudo é que a astronomia nos faz perceber o nosso lugar no universo e nos traz um senso de humildade perante a tudo o que existe, que é muito, muito maior do que todos nós juntos. Bem, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho